Esse é o DJ Lele, tá mandando pras menina Esse é o DJ Lele, tá mandando pras menina Senta, 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 senta aí Kika Senta, 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 senta aí Kika Esse é o DJ Lele, tá mandando pras menina Esse é o DJ Lele, tá mandando pras menina Senta, 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 senta aí Kika Senta, 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 senta em quica De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro O DJ bate, 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 bate Porra até o céu, 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 saco De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro O DJ bate, bate, porra até o saco De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro O DJ bate, bate, porra até o saco Esse é o DJ Lele, tá mandando pras menina Esse é o DJ Lele, tá mandando pras menina Senta, 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 senta e quica Esse é o DJ Lele, tá mandando pras menina Senta, senta, senta e quica Senta, senta, senta e quica De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro O DJ bate, 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 bate Porra até o céu, 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 saco De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro O DJ bate, 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 porra até o saco De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro O DJ bate, 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 porra até o saco Canal Funk, pra mim você é o mais pica De ladinho ou de quatro Ter ladinho ou de quatro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau